Bom dia, família! Vamos conhecer a história dos reis e rainhas da Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 15. A revolta de Absalão. Depois disso, Absalão mandou preparar para si carro com cavalos e 50 homens para correr em nossa frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei e Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia, Olhe, a lei está do seu lado, mas não há uma representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia, Ah, se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar. E eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Quatro anos depois, Absalão disse ao rei Davi, Desde mim, a cidade de Hebrão, para pagar uma promessa que fiz a Deus o Senhor. Enquanto estava morando em Jesus, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu o adoraria em Hebrão. Vai em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebrão, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte, Quando vocês ouvirem o toque de corneta, digam, Absalão se tornou rei Hebrão. Duzentos homens saíram de Jerusalém com Absalão, como convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda boa fé. Enquanto estavam oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Jiló. Aitofel era um dos conselheiros de Davi, assim a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém. Se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui. Vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Sim, nós e seus servidores estamos prontos para fazer tudo o que o senhor disser, responderam eles. Aí o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente dez concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretias e os peletitas desfilaram em frente dele. Os seiscentos soldados que o haviam seguido desde a cidade de Gaste também passaram diante dele. Então Davi disse a Itai, o líder deles, por que é que você está indo com a gente? Volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado que está longe da sua parte. Você só viveu aqui pouco tempo. Então por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei por onde eu vou. Volte e leve os seus companheiros e que o amor e a fidelidade do senhor estejam com você. Porém Itai respondeu, ó rei, eu juro em nome do senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o senhor, onde quer que for, ainda que eu morra por causa disso. Muito bem, respondeu Davi, então passe adiante. Itai foi em frente com todos os seus homens e os seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron e todos os seus homens também e foram na direção do deserto. Da dó que o sarcedote estava com eles e também os levitas carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatá também estava ali, então o rei disse a Zadok, leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ela fica. Mas se ele não está satisfeito, que faça comigo o que quiser. E Davi continuou a falar com Zadok, Então Zadok e Abiatá levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o monte das oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que o seguiam cobriram a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse, Ó Senhor Deus, faz com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde havia um lugar de adoração, o seu fiel amigo, o Sai, da família dos Arquitas, foi encontrar-se com ele ali. O Sai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi lhe disse, não venha comigo, por isso não me ajudará. Mas você poderá me ajudar fazendo com que os conceitos de Aitofel fiquem sem efeito. Quando voltar à cidade, diga a Absalão, Ó rei, eu agora vou servir o Senhor, como serviu o seu pai. Os Sarsedotes de Zadok e Abiatá vão estar lá e você contará a eles tudo o que ouvi no palácio do rei. Filhos deles, Aemás e Jônatas, vão estar lá também e você poderá me mandar por eles todas as informações que consegui. Então o Sai, o conselheiro particular de Davi, chegou à cidade justamente quando Absalão estava chegando lá. Filha amada, filha amada, Amém!